Já estamos no ar. Bom dia. Ora bem, we have a lot to cover today. Temos muita coisa na agenda. Olha, eu vou-lhe brevemente, só para recordar algumas cabecinhas, vou-lhe mostrar aqui a manchete do meu jornal de hoje, que é o Jornal de Negócios. Eu vou-lhe chegar aqui ao pé do Ecam para saber melhor. Porquê é que eu gostava de chamar a sua atenção? Diz aqui, Portugal converge com a Europa ao fim de 17 anos. Primeiro ponto, já reparou que para começarmos a convergir com a Europa demorámos quase duas décadas, quase 20 anos perdidos? Porquê é que será? Primeira interrogação. Havemos de voltar a isto um dia destes. Segunda interrogação. Já reparou como nós andámos 5 anos a insultar a Troika porque ficámos na banca rota e afinal foi o que a Troika nos obrigou a fazer que proporcionou isto? Já reparou? Eu sei que há muitos distraídos aí e vão dizer que é a obra toda deste governo. Não é, não. O que este governo fez foi dizer que ia fazer uma coisa e fez outra. E ajudou. Mas isto aqui é obra de 5 anos de sacrifício, de limpeza da economia. Não há outra forma de dizer isto. Bom, vamos lá ao assunto de hoje. Esperando que aqui o meu iPad não caia, passe a publicidade. Vamos lá ao assunto de hoje. Eu passei os últimos dois dias a conversar com pessoas que há mais de 10 anos tinham-me alertado para certas coisas. E este, há mais de 10 anos, começou no governo de Durão Barroso. Quando se começou a negociar este sistema de comunicações entre as autoridades que é suposto tratarem coisas de proteção civil, incêndios, catástroos e isso tudo. Chama-se CIRESP. Já deve ter ouvido falar. Isto começou a ser negociado no governo de Durão Barroso. Mas como sabe, Durão Barroso foi-se embora. E entretanto foi concluído durante o governo de Santana Lopes. E nessa altura, nós jornalistas, e eu sei que não fui o único, começámos a ouvir umas coisinhas sobre, atenção, vejam lá bem as negociações, quem é que está envolvido naquilo, quem é que está do outro lado a vender, vejam alguns nomes das pessoas que estão metidas naquela história. Estejam atentos a isto. Pelos vistos, não fomos só nós que recebemos a informação. Porque houve também o inquérito da justiça àquilo. Mas o inquérito da justiça ficou como ficou. Esta história não é nova, que eu lhe vou dizer agora, que eu lhe estou a dizer não é nova, está nos jornais. Está nos jornais nos últimos dias e deve estar nos jornais que estão a ser publicados neste momento. Porque eu sei que há pessoas que também estão a investigar isto. Bom, mas há uma coisa que me fala, ai, como é que tudo isto depois continuou? Mudou o governo, como sabe, José Sácaros ganhou as eleições, com a maioria absoluta. Escolheu os seus governos, perdão, os seus ministros. O ministro desta pasta chamava-se António Costa, que renegociou aquilo tudo. Passaram mais de uns seis ou oito meses e, entretanto, o Cirespo foi para a frente. Acabou por ser assinado o contrato. E como eu lhe dizia, há bocadinho a justiça andou, terá havido um inquérito, não sei quantos, mas foi equivado. Eu tenho uma pergunta para fazer à senhora procuradora, Joranda Marques Vidal. Não querem mandar revisitar o processo. É que eu não estou a dizer que foi o António António Costa, ou que foi o A, o B ou o C. O que eu estou a dizer é que é suspeita à forma como tudo foi feito. O que eu estou a dizer é que um sistema que não funciona, e já se provou que não funciona, não foi apenas em Pedogon Grande, não foi apenas em Castanheira de Pera e o Diabo 4, foi noutros incêndios, inclusive ano passado, isto suscita dúvidas. Eu não estou a dizer que o sistema é mau, não estou a dizer que tecnicamente aquilo não funciona, mas alguma coisa não está a funcionar ali. E é por isso que valia a pena uma investigação, sobretudo numa altura em que a justiça está tão preocupada com estas coisas, não é, que até vai revisitar a EDP, não é? Bom, não é bom ver isto? Não é bom conversar com algumas pessoas, voltar a conversar com algumas pessoas que estiverem envolvidas nisto, até porque alguns nomes... Hã? Não é melhor? Se calhar é melhor. Sabe porquê? Olha, quer ouvir o que disse a Ministra à RTP ontem? Eu vou-lhe passar aqui. Então, eu depois ponho o vídeo aí. Foi renovado o contrato do Ciresp com obrigações acrescidas, não só de manutenção, mas de reforço de rede, precisamente para ouvir as falhas que se vão sendo detectadas nessa rede. Portanto, gostar de dizer que as falhas detectadas tiveram consequências? Tiveram, 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 nomeadamente ao nível contratual com obrigações contratuais de reforço de rede e ao nível das manutenções. A sério? Tiveram, tiveram, tiveram? Quais são elas? Reforço de rede? Então, quantas quatro antenas, para que isso nos dizem, foram ao ar e a coisa caiu? Não houve backups? Não houve mais nada? Quanto tempo é que estava no contrato previsto para o downtime destas coisas? Foi preciso ir uma de unidade móvel de Lisboa, que só praticamente 12 horas depois já começou a funcionar no terreno? Tiveram? Houve revisões contratuais e é isto? Bom, já agora, qual é o valor que se fala de reforço da rede e das antenas, não sei de quantos, 200 milhões de euros? Bem, nós já torramos quase 600 milhões no sistema. Vamos torrar mais 200 milhões? Mas, senhora procuradora, não acha que alguma coisa está mal nisto tudo e vale a pena investigar? É que eu não estou a dizer que há culpados, não estou a dizer nomes, nem vou dizer, não sou eu, não sou procurador, nem sou juiz. Mas não é bom investigar isto? Bem, eu já não vou falar da entrevista da ministra quando ela diz que o seu comandante não abandona as tropas e que esteve lá e isso tudo. Eu acho uma vergonha. Há aqui dois ministros que têm bilhete de saída para a porta da rua, que é a ministra Constância Urbano de Sousa e é o ministro da Agricultura que está caladinho, não dá para passar para o bairro dos pingos da chuva. Já reparou? Capou Lachandos. Ainda para mais, não é ministro apenas neste governo, já foi ministro de governos do PS de outras ocasiões e a floresta continua como está. Já agora uma coisa, quer-se fazer uma revisão de tudo isto da floresta no mês da Assembleia da República? Nossa Senhora, a falta de vergonha não tem limites. Primeiro, não se reforme estas coisas no mês. Segundo, parem lá com a mania de vomitar a legislação. Ela está feita. Apliquem-na. Bom, antes de vir embora vou só recordar que nós vamos ter o nosso Think Tank hoje. Hoje volta à quinta-feira. Vai sair aí por volta das 19h30. Nós voltaremos mais tarde com isto. Mas eu tenho uma surpresa para si amanhã. Amanhã vamos falar de florestas, mas numa perspectiva completamente diferente. E dos incêndios. Mas haveremos de voltar... Eu vou tentar fazer um teaser sobre isto mais tarde porque eu acho que amanhã vale a pena ver isto. Muito obrigado por estar desse lado e até amanhã, às 8 da manhã.